Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos, mais um vídeo aqui na nossa RTX 3060 Ti Vamos testando aqui o Marvel Spider-Man, mais conhecido como Homem-Aranha Mostrar aqui a qualidade gráfica Vamos rodando o jogo em Quad HD Preset aqui equivalente a Ultra, que é tudo no máximo Permite colocar, exceto o Ray Trace Então vamos ativar Quad HD Ultra Eita, um carro aqui em perseguição Eita, vamos desarmar a bomba? Olha, eu estava pensando que eu preciso muito de mais demônios Quebra, Rocha? Quebra, Rocha? Pega disparada, doceira! Meta parada Vem pro fazer! Pega vir! Pega vir! Vem pro novo! Eita! Eu salvei esse jogo na versão de PS4, né? No PC aqui eu não cheguei a salvar ainda. Fala pra lancer um pouco na história. Já era? Desfile assassino impedido. Como vocês podem ver, aqui em Quad HD no Ultra, a placa segura tranquilamente. Se você quiser mais FPS ainda dá pra ligar o DLSS no modo qualidade. Eu vejo que não tem muita necessidade não. Dá pra jogar Quad HD no Ultra acima de 60 FPS aí de boa. Ou dá pra jogar em Full HD com Ray Tracer, né mano? Acredito que se ativar o Ray Tracer aqui vai precisar do DLSS primeiro no modo balanceado aqui em Quad HD. Porque vai pesar bastante. O jogo é bonito demais, hein, véi? Eu tô quase sem visão nenhuma. Preciso ativar mais torres. Qual que é dessa missão aqui, véi? Bom, rapazes, o jogo tá rodando aqui em Quad HD, né? No Ultra, tranquilamente, né? Vocês podem ver aí. Bora derrotar aqui esses cara. O jogo roda sem auxílio de DLSS. E aí, MJ, conseguiu sair? É, tá todo mundo bem. Bom trabalho. Tá repita. Oi? Quando você acabar aí, vamos conversar. É, vamos sim. Mais antes, acham que acaba com ele. Coitada da pessoa que tira a MJ do sério. Vai daí, Malu. E aí, Malu. Eita. Vai, vai. Sai daqui, se não for problema. Recuperar aqui as forças. Tá bom, não, não, não. Não, não, não. Vai, vai, vai. Mano, faz tempo que eu não jogo esse jogo aqui que eu tô jogando mal demais, hein? Toma aí, você tem uma boa habilidade aqui que eu tenho que usar. Tô no Imbro. Toma. Opa, se eu sair daqui, senão os caras vão me matar. Eu não lembro como que ativa aqui as habilidades pra pegar... Pra atirar a bomba de... Faz tempo que eu não jogo, quando eu jogo esse jogo. Tô meio perdidão aqui. Quase morrendo já. O pera, fica mais. Beleza, gente. Curiosidade. Vocês sabiam que a Grand Samson tem o maior porão de Nova York? Doideira, né? Metade da porta do curso caberia lá. Ah, é aquele cara lá, né? Ah, é você. Ah, eu concordo. Não é mais como antigamente. A velha guarda de Nova York era empreendedora. Enfim, eu podia contar curiosidades o dia todo, mas eu tenho que impudir seu chefe maluco de destruir a cidade. Vamos acabar com isso. Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Mano, eu tô muito ruim nesse jogo, mano. Eita, agora é a hora, hein? Finalmente. Finalmente. Desculpa o atraso, eu sempre faço isso. O desempenho da placa aqui em Quad HD é ultra, cara. Sem DLSS é tranquilo no Spider, né? Desculpa. 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 A gente vai bagulado. Vai precisar de ajuda, povo? É uma dívida antiga. Urgul. Acho que ficou mais forte É melhor eu botar a distância agora Entendi, ele solta o poder, mas uma hora acaba Morrei É melhor eu botar a distância agora Tenho que correr antes que ele se recupere Acho que ele está ficando cansado Vai, Malu Preciso de uma abertura Ah, tem que pular pro lado, mano Legal Abraço a guarda Você está doente Vem te ajudar, Marte Abreu Toma Eu não quero te machucar Nada me machuca Não mais Será? Será que ela machuca? Sem freios Sem problemas Segura Deu super certo Da última vez Yuri A 42 com a primeira ainda está em obras Sim, a rua vai ficar fechada por mais um mês Por que? Por que? Com certeza que o cara vazou A ele aí Próxima estação Cadeia Leve a carga pro laboratório Vamos indo Aqui é a Mary Jane Watson Deixe uma mensagem E eu ligo de volta Assim que puder Ah, oi Sou eu Avisa se quiser conversar Bom, rapaziada É isso Aqui foi o desempenho Hoje Testando aqui A nossa RTX 3060 Ti Como vocês puderam ver Roda tranquilo Em quase HD Por favor Diz que não Diz que não Tá bom Tá bom É isso rapaziada Tamo junto Seja que assistiu Pode até estar deixando o like Ou até mesmo se inscrevendo Eu agradeço Valeu Até a próxima